Meus queridos, pensei bastante, hoje é fácil escolher o tema. O tema, obviamente, tem que ser as grandes festas, mas eu penso com muito carinho e respeito ao público, que não dá para repetir o que todo mundo já sabe. Então, fiquei pensando bastante o que falar para pessoas diversas, de background diversos, e vou tentar falar algo que me toca e transbordar isso para vocês, meus queridos. Vou começar com um exemplo que eu uma vez escutei, um exemplo espetacular, que tem tudo a ver com os nossos dias. Contam que uma vez tinha um senhor, esse senhor tinha um cavalo que ele ganhou, um cavalo muito simples, muito simples. Começou a trabalhar com isso, ganhou mais um cavalo, mais um cavalo, mais um cavalo. Quando foi ver, tinham muitos cavalos no pequeno sítio dele, e alguns deles cavalos muito bons, muito caros. Um dia esse senhorzinho da fazenda chegou e falou, olha, preciso viajar para a cidade do lado, e avisou a família. Até que um amigo dele falou para ele, Habib, você vai viajar? O que vai acontecer com aras que você tem? Você tem aras muito importantes, cavalos bons aí. Se alguém roubar, ele falou, mas eu vou só para uma noite. Eu vou só para uma noite. E aí falaram para ele, olha, mesmo uma noite pode ser perigoso. Então ele falou, tudo bem. Pegou o mocinho que morava lá no sítio do lado, falou para ele, olha, eu vou te dar um cafezinho, cafezinho brasileiro. Por favor, cuida uma noite dos meus cavalos para ninguém entrar e ninguém sair. O cara falou, dito e feito, doutor, pode viajar tranquilo. O dono dos cavalos viajou, foi embora, saiu. No meio da noite ele acorda com um pesadelo. Roubaram os cavalos dele, mas ele tenta se tranquilizar, fala, não, não pode ser. Eu deixei alguém tomando conta, quem ia roubar meus cavalos? Dorme de novo, duas da manhã ele acorda de novo, assustado. Quatro da manhã de novo, seis da manhã de novo, ele volta correndo. Correndo para a sua casa, para o seu sítio, ver se os cavalos estavam lá. Ele olha e vê o porteiro com os olhos vermelhos mais abertos. Ele fala, uft, sorte que o porteiro estava acordado. Ele não dormiu. E o dono do sítio, desse Aras, recém chique, fala para ele, como que o senhor não dormiu? E o que o senhor ficou pensando a noite inteira? Então, ele falou o seguinte, olha, doutor, eu fiquei pensando numa palavra nova que eu escutei recentemente, chamado enigmas, doutor. Ele falou, uau, que enigmas você pensou? Disse esse porteiro, eu pensei nos seguintes enigmas. O primeiro enigma que eu pensei é o seguinte, estava outro dia na minha casinha lá, doutor, pregando uns quadros na parede. E aí, quando eu preguei o quadro, eu vi que a massa do quadro entrava para dentro. Mas eu fui para o outro lado da parede e vi que a massa não estava lá. Para onde que ia essa massa? Aí esse dono do sítio falou, uau, o senhor é muito inteligente mesmo. Que pergunta filosófica inteligente. Quanto tempo você te manteve acordado? Ele falou, olha, da meia-noite às duas. Ele falou, e depois, o que você fez? Das duas às quatro, você fez o quê? Ele falou, doutor, o senhor sabe aqueles negócios chamados bagel? O dono do sítio falou, claro que eu sei. Ele falou, então, uma vez eu estava pensando, doutor, a gente come o círculo do bagel. E para onde vai a parte do meio? Fiquei duas horas pensando sobre isso. É impactante isso. Uau, o dono do sítio falou, uau, com esses enigmas, você deve ser descendente de Einstein. Deve ser um cara muito sábio, muito top. E aí o dono do pequeno Aras, com cavalos caros, chega e fala para ele, o que você pensou, finalmente, das quatro às seis da manhã, quando ia amanhecer? Ele disse o seguinte, das quatro às seis, disse o porteiro, eu fiquei com o maior enigma do mundo. E o dono do Aras fala, mas qual é o enigma? Ele falou o seguinte, olha, nós tínhamos aqui, eu e mais ninguém. Ninguém entrou e ninguém saiu. E disse o dono do Aras, e daí, qual a sua pergunta? Qual é o seu enigma que te manteve acordado? Ele falou o seguinte, como é possível que eu olhei para trás, para dentro do Aras, e vi que não tinha mais absolutamente nem um cavalo lá dentro, se ninguém entrou e ninguém saiu. Meus queridos, é isso aí. As grandes festas estão chegando, o tempo está passando, e a gente tem um monte de enigmas. Mas, de repente, quando a gente virar as costas, passou Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot e acabou tudo. A pergunta é, o que a gente pode fazer para ser muito melhor do que aquele mocinho que cuidava do Aras? Os dias que a gente está passando agora, eu costumo dizer que ele é um Black Friday adiantado. É um Black Friday judaico, uma liquidação judaica. Black Friday não foi inventado pelo mundo comercial, foi inventado faz tempo já. Rosh Hashanah, Yom Kippur, são dias muito importantes. Mas, meus queridos, eu tenho uma dúvida anual. O ano passado eu falei a mesma coisa, o outro ano eu falei a mesma coisa. Será que esse ano de novo vai ser igual? O que acontece nesses dias, meus queridos? Por um lado, esses dias todos são chamados Yom Haddin, um dia do julgamento. Uau! Palavra pesada até. Mas, é isso que é. De Rosh Hashanah, Yom Kippur, todo mundo, Yehudim, ou não Yehudim, o mundo inteiro é julgado. Nossos sábios até falam, meus queridos. Tenham paciência de um minuto, eu quero explicar uma coisa muito importante para vocês, para desenrolar o Shiur. Olha, a Filu Sihakala, mesmo um bate-papo, que é importante e tem que ter, entre um marido e uma mulher, entre uma mulher e um marido, vai ser apresentado no dia de Rosh Hashanah, Yom Kippur, por seguinte. Uau! Sério? Não pode conversar com a esposa? Calma, deve. Mas, se a gente falar uma coisa fora do tom, Hashanah vai estar observando isso. E a pergunta que existe aqui, meus queridos, será que Hashanah não podia fazer um descontinho com a gente? Hashanah podia ter quebrado um galho para a gente, meus queridos. Porque, prestem atenção, século XXI, tantas preocupações, pandemia, tantas distrações. Mesmo se eu falei uma palavra fora para minha esposa ou minha esposa para mim, isso vai ser olhado no julgamento? Não daria para quebrar um galho? Eu sempre escutei que a chama era muito gentil. E onde entra gentileza nisso? Não existe um conselho de classe para arredondar a nota? Mais ainda, pessoal, queria falar para vocês, existem treze princípios da fé. Vou mencionar dois ou três para vocês, que é importante que a gente saiba. Todos, mas no momento, quero passar só dois ou três. O primeiro é que existe um Akadosh Baruch Hu, um Deus no mundo. Uau! Um segundo é que Hashem não tem forma corporal. Uau! Pessoal, um dos treze princípios, que não é nenhuma mitzvah, mas é um princípio que vem antes das mitzvot, é o seguinte, dizem nossos sábios, que Akadosh Baruch Hu, ele dá mérito para qualquer mitzvah que nós fazemos, mesmo que a gente esqueceu. Hashem lembra, mas o contrário também é verdadeiro. Cada verá que uma pessoa possa, provavelmente sem querer ter feito, Akadosh Baruch Hu, Hashem também vai olhar isso. Uau! Esse é um dos princípios? Tem que andar com esse peso na cabeça? Olha, eu costumo dizer de verdade, pessoal, é que nem a pessoa está sendo filmada o dia inteiro. É muito chato isso, é muito desconfortável. E por que esse é um dos princípios, meus queridos? Por que Hashem tem que julgar a gente por cada palavra? Sabe que ser filmado, eu até lembro, a gente sabe que normalmente quando foram-se as épocas de casamentos grandes, a pessoa fica na fila do buffet para pegar uma comida, ele fica lá, às vezes cinco, às vezes dez, às vezes quinze minutos, ele chega na fila do buffet, ele fica segurando o prato, e às vezes ele pega um pedacinho de salmão e depois vê que lá na frente tem carne e fala, uau, não pode misturar carne e peixe no mesmo prato. E aí ele vai e continua até o fim. Pega aquele prato, depois de vinte minutos de fila, ele escolheu o peixe, o carne, ele senta, achou um lugar para comer, pronto para comer, quem aparece naquele momento? O cameraman. Aparece o cameraman lá e fala, ô, os convidados, vamos fazer uma salta para os noivos. A gente fala, Rabibi, isso é hora, eu fiquei vinte minutos para pregar um prato, meu querido. Você vem me filmar agora, agora eu quero comer minha comida. Ninguém quer ser filmado. Qual a mensagem que Hashem está passando para cada um de nós? Eu acho que aqui, pessoal, querido Zildi, tem um segredo bombástico que eu queria compartilhar com vocês. O segredo é o seguinte, qual é a maior forma de demonstrar a alguém, qualquer pessoa, óbvio que não seja prático isso, mas qual é a maior forma, meus queridos, de demonstrar a qualquer pessoa que nós não gostamos dela? ou até me permitam a indelicadeza que eu detesto fulano? Como que é a melhor forma de mostrar isso? A resposta é, não é falando mal dele, não é falando mal dela, não é ficando chateado com ele nem com ela. A melhor forma, que não seja nada prático, de mostrar a alguém que nós não gostamos dele, nós não faz parte da minha vida é ignorando a pessoa ao máximo. No português antigo, podando a pessoa. Eu não falo com ele, eu não quero saber dele, eu não cumprimento ele, eu não cumprimento ela, você não existe mais na minha vida. Quando a gente quer mostrar que a gente gosta de alguém, a gente faz exatamente o contrário. Cada detalhe da pessoa nos importa. Querem ver? o ministro da fazenda, situação econômica confusa, vai dar um aviso. Ele vai dar um aviso. Pelo tom do aviso dele, pelo jeito que ele levanta o dedinho, que ele fala uma informação, amanhã de manhã já tem investidores apostando na queda ou na subida, seja do dólar ou da bolsa, do que for. Quando é uma pessoa importante falando, a gesticulação dele já dá a insinuar alguma coisa. Quando é alguém que nós não gostamos, não consideramos, a gente ignora a pessoa. A Shem está falando para a gente, olha, sim, mesmo um pate-papo de esposa e marido, de marido e esposa, vai ser levado no dia de Rosh Hashanah e Yom Kippur. Mas por que isso? Porque a Shem está falando, olha, Habibi, eu amo vocês. Eu amo vocês, povo Yodi. E já que vocês são tão importantes para mim, qualquer coisa que vocês fizerem, eu não posso deixar passar, porque eu gosto muito de vocês. E ignorar uma pessoa é um sinal de não gostar da pessoa. É isso mesmo. Por isso que um dos treze princípios, meus queridos, é que a Shem paga por cada mitzvah, cada parcela de mitzvah, e o contrário também é verdadeiro por cada verá. Mas por que isso? Porque a Shem fala, quando a gente gosta muito de alguém, ele é meu ídolo. A gente fica olhando ele, qualquer tipo de ídolo. Coloca um quadro em cima da cabeça, no dormitório, ele é meu ídolo. A Kadosh Baruch Hu fala para cada um de nós, você é o meu ídolo. Eu não consigo abrir mão de vocês, a Shem dizendo, eu até tento, mas eu não consigo. Eu não sei se vocês lembram, quem lembra, ótimo, quem não lembra, depois procura no Rav Google. Algum momento da história brasileira e mundial, havia um livreto, não sei se ainda existe, chamado Aonde Está Wally? Where is Wally? E uma vez alguém me mostrou esse livreto, eu fiquei olhando, e para mim, todo mundo parecia igual. Se alguém perguntasse aonde está o Wally, tem uns mil Wallys em cada página, é tudo Wally. Até que, obviamente, uma pessoa que estava me mostrando o livro falou, olha, deixa eu te mostrar mais de perto, o Wally é esse aqui, tem muitos parecidos com Wally, mas Wally, em cada página dupla, colorida, você só vai encontrar um. A Shem está falando para a gente o seguinte, queridos, tem um Wally em cada página, tem um de cada nós no mundo. A Shem fala para a gente o seguinte, eu preciso julgar cada um de nós uma vez por ano, mas a Shem não podia quebrar um galho? A resposta é que quebrar um galho quer dizer ignorar. Ignorar alguém se faz com alguém que a gente não gosta, não curte. No mundo do século XXI, é o like it. A Shem fala, I do not like you. Muito mais do que like you. Eu admiro você. Eu te amo, diz a Shem. Por conseguinte, a Kadosh Baruch Hu fala para cada um de nós, tudo o que nós fizermos vai ser visto. porque cada um de nós, com todo o respeito e carinho, é um único Wally no livro de Shem. Eu queria continuar, e de verdade, acho que essas mensagens eu procurei e pensei com muito carinho, porque eu acho que cada um de nós, menos conhecedores ou muito conhecedores, temos o que aprender. Acompanhem comigo, um passo adiante, meus queridos, meus queridos Wallys, meus queridos únicos, meus queridos, aqueles que a Kadosh Baruch Hu ama, que o melhor termo do mundo é a palavra Yehudi, é a seguinte. Um dos capítulos da nossa Torá Kedoshá, um dos assuntos, fala sobre algo chamado Ben-Sorer-U-Murê. Ben-Sorer-U-Murê é um filho rebelde, é um filho que se comporta, nada que a gente possa ter visto. Ai, Rabino, é difícil educar meus filhos, faz parte da vida e é diversão. É, às vezes, mais fácil, às vezes, menos fácil. Mas esse Ben-Sorer-U-Murê era um filho rebelde. E a Torá conta pra gente algumas coisas muito curiosas e Agumará dá um mergulho pra explicar pra gente o que aconteceu e o que tem pra aprender disso hoje, agora, no século XXI. Diz Agumará, por que mata esse Ben-Sorer-U-Murê? Era um filho rebelde, o pai e a mãe tinham que levar ele na corte judaica pra terminar a vida do filho. Isso mesmo. Uau, que Torá cruel, pergunta Agumará no tratado de Sanedrin. A Agumará aborda isso e diz pra gente o seguinte, não, Yamud-Zakai veli Amut-Chayav. Esse Ben-Sorer-U-Murê tem uns traços tão difíceis que Hashem viu com muitos detalhes da Agumará, detalhes tão minuciosos que Agumará fala que talvez, de acordo com uma opinião, nunca aconteceu isso, nunca vai acontecer. Mas tem algo pra gente aprender e por isso que a Torá escreveu. Yamud-Zakai veli Amut-Chayav. Que esse Ben-Sorer-U-Murê ele termine a vida agora e não depois, porque as coisas, do jeito que estão indo, o melhor psicólogo do mundo com todo respeito, Akadosh Baruch Hu Hashem, viu que essa criança não tinha mais jeito. agora, esse Ben-Sorer-U-Murê tem uma peculiaridade. O pai e a mãe dele, ambos têm que levar ele na corte judaica, no Bedim. Pra quê? Pra julgarem o filho. E a Agumará diz pra gente algo bomba. Diz a Agumará o seguinte, se o pai ou a mãe não levarem ele pro Bedim, ele não tem as leis de Ben-Sorer-U-Murê. Ele não tem as leis de um filho rebelde e nada de consequência se aplica a ele. Uau! Que interessante! Nas leis do Shabat, nas leis de tudo, olha, se levam ele, uma pessoa ou duas não muda nada, ou se ele vai sozinho também não muda nada. Porque aqui a Torá conta pra gente, meus queridos, que tem que ser que o pai e a mãe vão levar esse filho pro Bedim, pra corte judaica, pro tribunal, pra julgar a pessoa. E se um levar, não existe Ben-Sorer-U-Murê. E qual a lição pra hoje em dia? Aqui tem um segredo espetacular no que diz a Chodesh Elul, no que diz a Rinur, reeducação dos filhos, que nada mais meritoso do que o Shur de hoje. É o seguinte, um dos grandes homens da nossa Torá, que viveu no século passado, chamado Rav Elia Svei, Zichron Libraha, Rosh Shivai de Filadélfia, disse o seguinte, Hashem viu aqui algo brilhante, o seguinte, enquanto um dos pais não leva o filho no Bedim, se os dois não levarem, a mensagem que os pais estão dizendo ao filho é, eu não vou te levar porque eu ainda confio em você. Se o pai leva, ou a mãe leva, mas os dois não levam, se nenhum dos dois levam, mesmo que o filho tem todos os traços de um filho Ben-Sorer-U-Murê, rebelde, não acontece nada com essa criança. por quê? Diz Rav Elia Svei, pela seguinte razão, porque se um dos dois não leva, ou os dois não levam, é porque eles ainda confiam naquela criança. E alguém que confia na criança, a criança sempre tem salvação e nunca tem um fim. Sobre ele, a Torá nunca falou, porque toda pessoa que alguém confia nele, essa pessoa tem para onde ir. Meus queridos, isso vale para a Rinur. Uau! Eu deposito minhas fichas nos meus filhos. Falar e sentir. Que mensagem impactante. Isso vale para um professor, vale para um Rav, vale para um pai de família, vale para todo mundo. Mas vale para mesmo quem não se aplica a nada disso. Se nós apostarmos em nós mesmos, porque a Kadosh Baruch Hu sim aposta, a gente vai longe. O que não pode falar é I give up. Eu desisto. Isso não é para mim. Hodes Elul, Hodes Tishtrei, não existe para um Eudi, isso não é para mim. Porque a Kadosh Baruch Hu fala para a gente eu não desisto de você. Então como você, Eudi, pode desistir de você mesmo? Não é à toa que a primeira frase, que qualquer Eudi menos conhecedor ou mais conhecedor, antes de, provavelmente, se Deus quiser, ligar o celular, é a famosa frase judaica. Modea ni lefanecha. Hashem, muito obrigado. Merci beaucoup, Kadosh Baruch Hu. Thanks a lot. She rezarta bin ishmati, que você devolveu minha neshama, behemla, de uma forma tão agradável, Hashem, virgula, rabai munatecha. Rabá vem da palavra harbe muita, e munatecha vem da palavra fé. A gente costuma traduzir isso, olha Hashem, eu tenho muita fé em você. Wrong, errado. Isso seria, pessoas que sabem bem hebraico, estamos assistindo, seria rabá, alot, muita, e munate, a minha fé em você. Rabá e munatecha, meus queridos, é que a Kadosh Baruch Hu diz, eu maiúsculo confio em cada um de nós. E por que a gente precisa falar isso todos os dias de manhã? Porque a gente esquece. E porque a gente, às vezes, pessoal, fazendo erros, fala, olha, eu já virei, o que eu virei? Não tem mais chance. A Kadosh Baruch Hu fala, não existe isso. Porque eu, maiúsculo, que Hashem dizendo, conheço você melhor do que cada um, não desisto de você. Eles contam que uma vez tinha um grupo de pessoas passeando na praia. E eles passaram e viram na praia uma criança. Uma criança acenando. Todo mundo olhava para aquela criança acenando. Lá para o fundo, para o alto mar. As pessoas passaram, depois de uma hora passaram de novo. Falam para aquela criança que está acenando. E a criança continuava acenando. Então, as pessoas falaram, olha, Rasito, coitado, ele está acenando. Tem barcos lá longe, o barco nem consegue ver porque o barco é pequeno e mesmo que vê, quem vai vir para uma criança acenando na beira da praia? Ninguém. Passa-se uma hora, duas horas e a criança continua acenando. E as pessoas falaram, olha, agora Rasito ao cubo. Quanto tempo já uma criança pode ser tola de ficar acenando para alguém que está lá longe que nem dá para ver e se ver também não vai vir. Até que, para surpresas de todo, eles veem uma embarcação gigante, um cruzeiro vindo em direção à praia e fazendo tuuuu. Uau! Uau! Todo mundo parou para olhar aquela criança. Uau! O barco, a embarcação para um pouco longe, vem um bote menor trazendo o capitão chamando a criança para entrar no bote para aquela embarcação. As pessoas não conseguiram se conter e falaram para aquele jovem desculpa, a gente riu, zombou de você. mas o que fez você ficar acenando? O que fez aquele capitão vir lá de longe com uma embarcação gigante para pegar você? Disse a criança, eu não desisti. Perguntaram para ele, mas óbvio, mas por que você não desistiu? Disse ele, por que eu não desisti? Porque mesmo que estava todo mundo zombando de mim e com razão aparentemente, eu não desisti. Mas por que perguntaram para ele? Ele respondeu o seguinte, porque o capitão do barco é o meu pai. Eu sabia que em algum momento ele ia vir me buscar. Pessoal, esses dias nós falamos, meus queridos, eu estou emocionado, Avino, Malqueno. Avino é nosso pai, Malqueno é nosso rei. Antes de aceitar a Kadosh Baruch Hu como um rei, nós precisamos falar para Kadosh Baruch Hu Avino Abba. É isso mesmo. Estava dando aula e os alunos me perguntaram, Rav, o que tem que pensar na hora do toque do shofar? Rosh Hashanah, Aser Temetuvah, Yom Kippur, o que tem que pensar nesses dias? Pedir alguma coisa? O que pede? Eu falei, olha, como um bom sfaradim, você pode pedir parnaçá, acho que nazi também pode pedir, tranquilo, sinta-se confortável de pedir o que você quiser. Mas eu falei, antes de pedir, lembra de uma coisa. E eu falei para os alunos o seguinte, olha, quem paga o seu boleto da escola que não é pouco? Natação e outros cursos que você faz. Ele falou, Rabino, eu nem sabia que tinha boleto. Eu falei, então, estou te contando. Quem paga? Ele falou, meu pai. Eu falei para eles o seguinte, olha, e se o vizinho do andar de cima ou de baixo colocar os boletos embaixo da porta para o teu pai pagar, ele também paga? Um dos meninos até falou de uma forma muito fofa, olha, meu pai é muito gentil, se pedir, eu acho que ele paga. Eu falei, não, tá bom, se não pedir, ele vai pagar? Fala, claro que não. Falei para ele, então, qual é a diferença? Por que o seu boleto ele paga e o boleto do vizinho de cima ou de baixo ele não paga? O menino respondeu, como assim, por quê? Porque ele é meu pai e eu sou filho dele e um pai cuida do filho. Essa é a mensagem que eu falei para eles e que eu compartilho com vocês. A mensagem que nós temos que ter nesses dias é ele é meu pai. Uma vez que a gente sente de verdade e tem que trabalhar sobre isso, gigantes da nossa geração, pessoas muito conceituadas, Rabanim, trabalharam dias, semanas, 40 dias sobre isso. É entender que a Kador Jubaruchu é nosso Abba, é nosso pai. Uma vez que ele é nosso pai, não precisa pedir, mas se quiser pedir, pode, não tem problema, mas lembra que nós estamos falando não com Hashem. É verdade que é Hashem, mas nesses dias é Abba e quando alguém é o capitão, mesmo que ele está lá longe, eu vou acenar, porque quando eu sei que é meu pai, mesmo lá de longe, ele vem, ele não vai me abandonar, meus queridos. Esse é o sentimento. A Kador Jubaruchu confia em cada um de nós. Hashem falou e não é igual o Ben-Soreiro Moreh, se um não levar, não tem Ben-Soreiro Moreh, não tem filho rebelde. A Kador Jubaruchu fala Arabai Munaterra, fala isso todos os dias de manhã. E o de Hashem confia em você. Eu queria dar mais um passo com vocês para tentar ver se a gente decola mesmo nesse segundo estágio do Shiur. É o seguinte, a gente vive numa época que todo mundo anda de máscara. Aonde for, tem que sair de máscara. Se você chegar num estabelecimento, numa sinagoga sem máscara, vai ter que voltar para depois ir de novo. olhem que interessante. Tem algo a se aprender daqui. O ano inteiro, pessoal, nós usamos um tipo de máscara. A Kador Jubaruchu fala para a gente nesses dias tão importantes e tão queridos, tira a máscara, Ildi. Tira a máscara. Descobre. É isso mesmo. Cada um de nós. É cada um. Ah, mas eu não sou rabino, mas meu pai, mas minha mãe, mas minha esposa, mas meu marido. does not matter. Indiferente. A Shem fala, tira a máscara. Descobre o diamante a ser lapidado que existe dentro de cada um de nós. É isso mesmo. Descobre o Ildi brilhante que existe dentro de cada um de nós. Descobre quanto gostoso é ser um Ildi. Como que se faz isso? Porque às vezes a gente tende a não fazer isso. Queridos, eu vi uma vez que chegaram para um domador na África e falaram para ele o seguinte, a gente tem um desafio para você e todo mundo gosta de um desafio. Olha, a gente queria que você ajudasse a gente a domar os nossos elefantes para poder trabalhar no circo e fazer o que as crianças gostam. Uau! Esse domador falou chá comigo. Ok. Foram embora, voltaram, meses, anos depois, elefante grandão pronto, fizeram todos os testes, o elefante estava show! Um estralo levanta uma pata, dois estralos mexe a tromba, três estralos o elefante dançava na guila, o elefante estava calibrado para o circo. Pagaram para o adestrador e perguntaram para ele, Habibi, como que você adestra um elefante de toneladas? Porque se o elefante fizer qualquer movimento em falso e a gente passa por baixo dele no circo, etc e tal, um pisão Kadish al-Israel, como que você faz isso? Disse o adestrador uma mensagem impactante. O adestrador falou o seguinte, é simples, eu pego o elefante, eu amarro ele numa corda muito forte, ele tenta sair da corda, ele vê que ele não consegue, ele percebe que eu comando ele e daí por diante eu vou adestrando o elefante. Dizeram os donos do circo, ok, me engana que eu gosto. Quando o elefante é pequeno, Habibi, eu até entendo, mas o elefante cresceu e você deu ele pronto para gente grande? Como que você adestrou o elefante grande? Se o elefante grande puxar aquela corda que você prende ele, ele não arranca a corda, ele arranca o solo inteiro. Como que você adestrou aquele elefante? Disse o adestrador, isso é mais fácil ainda. Perguntaram os donos do circo, me conta, ele falou, ok, o segredo é o seguinte, amarra o elefante uma semana, duas, três, quando ele é pequeno, ele vai tentar sair uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, dez vezes, vinte vezes, ele não consegue mais. Quando ele ficar grande, quando ele ficar crescido, forte, musculoso, toneladas, ele nem tenta mais puxar a corda do chão. É isso mesmo, pessoal, é isso mesmo. Uau, Rabino, Hashem, Abba, tantas vezes, eu falei que eu ia melhorar em casa, melhorar meu shabat, melhorar minha conduta com os outros, melhorar minha conduta comigo mesmo, e cada vez eu falo, ah, não vai dar, não vai dar, não vai dar, e eu nem tento mais. Esses dias, são dias para a pessoa falar, olha, nós erramos, e errar por definição é humano, mas nós não somos um erro. É verdade, nossos filhos erraram, nossas esposas erraram, nossos maridos erraram com a gente também, é verdade, erraram, a gente também errou. Nós erramos, mas nós não somos um erro. Meu filho errou, minha esposa errou, meu marido errou, mas ele não é um erro, porque o elefante não tenta nem depois sair de novo. E nós, pessoal, e nós sem querer. Fazer chuvar, meus queridos, é olhar para quanto gostoso é ser um Yudi. Eu me explico. Olhem que povo show. O que nós estamos presenciando agora, nesse momento, é o maior, maior prova disso. Corona, crise, leilão. Quanto se pagou por um sambússaco no leilão? Quanto se paga por um teilim, por um shiur. Mas é, crise, não existe. Para um Yudi, qualquer Yudi, ainda mais aquelas pessoas dignas demais que participaram, não existe crise. Mas não fazem parte do mundo? Fazem. Mas ser Yudi é uma camada acima. É isso mesmo, pessoal. Ser Yudi é cuidar de educação em plena crise. Ser Yudi é cuidar de sinagogas, de tzedakah em plena crise. Uau! É redefinir o que é ser um Yudi e quanto é delicioso fazer parte desse povo, meus queridos, que aonde a gente vai tem história e a Baruch Hashem boa, esplêndida, para contar para a gente. É isso mesmo. Um Yudi ao cubo de orgulho é aquele que faz mitzvot também. É isso mesmo. Sabe que o que quer dizer fazer mitzvot? Eu queria dar alguns exemplos específicos agora para cada um de nós, nessa fase final do shiur. Porque Hashem acredita na gente, a gente precisa acreditar cada um de nós e a gente errou, mas nós não somos um erro. E errar é humano. Olhem, nas grandes festas o objeto mais usado não é o shofar, não é o lulav, não é o etrog. É a boca da pessoa. Quantas tefilot, quantas horas de tefilot nós fazemos em Yom Kippur com o único quote on quote entre aspas objeto que é a boca da pessoa. Eu queria dar um challenge para cada um de nós, um desafio. Passar uma semana sem reclamar. É difícil, mas para pessoas nobres eu posso falar isso. Passaram uma semana sem reclamar. Uma vez estava pensando essa ideia e até contei para uma pessoa, essa pessoa falou para mim, Rabino, dá outra, vai. Eu falei, mas por quê? Se eu não reclamar, vou fazer o quê o dia inteiro? Mas, meus queridos, de fato, é isso mesmo. Às vezes a gente se acostumou a reclamar. Passaram uma semana sem reclamar. isso é seis estrelas. Isso é não reclamar quer dizer ser na vida. Ou para os asquenazê, como vai? Ales Gid, Hamdela. É isso mesmo. Tem gente que a gente fala como vai? Fala, Baruch Hashem está ótimo, mas Rabino e o olho gordo. Meus queridos, falar, eu estou muito bem, eu estou Mabsud, Ales Gid, por uma semana. Não se preocupem, porque eu estou falando que tudo que Hashem me dá, eu recebo com um sorriso. O olho gordo, a Kadosh Baruch Hu vai proteger. Não se preocupem, eu garanto isso. Eu não, Hashem. Tranquilo, como vai? De hoje à noite em diante, Hamdela, Mabsud, Ales Gid, tudo não vai ser tudo bem, tudo está tudo bem. Pessoal, isso é Rosh Hashanah Yom Kippur. Pessoal, cada vez que a gente reclama, sem querer, a gente está falando que Hashem esqueceu de mim, que eu não estou nos planos de Hashem. Espera aí, Hashem sabe o que é bom para cada um, tomara que cada vez fique melhor, mas as of now, isso é a melhor coisa. É isso mesmo. Cada vez que a gente reclama, a gente acaba de apreciar, esquece de apreciar o que nós já temos, porque o nosso farol foca em o que a gente não tem. E pessoal, se cada um de nós está escutando Shura agora, é a maior prova do mundo que um dos maiores resources que nós temos hoje é a saúde. E Baruch Hashem, nossa comunidade, em grande parte, ou quase totalidade, a Kadosh Baruch Hu poupou a gente. E que Bezat Hashem continue poupando não só a gente, os Eudim do mundo inteiro. Quanto vale isso, pessoal? Uau! A gente devia falar para Hashem, Yahoo! De verdade, dançar de alegria, Hashem! Só o fato de poder estar no Knis, em Rosh Hashanah, no Shil, escutar o Shofar, Yom Kippur, Baruch Hashem, eu estou de pé, eu estou vivo. Hashem, essa semana eu não vou reclamar, porque de fato a gente tem muito para apreciar. Meus queridos, eu queria dar mais uma ou duas sugestões para a gente fechar com chave de ouro. A gente tem aí alguns dias vindo Netilat Yadaim e Birkat Amazor. Mas eu não faço normalmente. Não existe eu não faço normalmente. Ok, mas eu posso começar a fazer. E se for só uma vez? Não existe a palavra só dentro da Torá. Uma vez vale ouro. Antes de comer pão faz Netilat Yadaim. Faz uma parte do Birkat Amazor direito depois de comer pão. Pessoal, isso vale ouro. Não é só pela mitzvah que é uma bomba. É pelo fato de não sermos igual o elefante, de não tentar mudar. Tem um gigante dentro de cada um de nós. é outro naipe de mitzvah fazer o Birkat Amazor lendo no Sidur. Um dos grandes homens que teve na história recente da Torá no mundo se chamava Rafshah. Uma vez Rafshah Rosh Shivad Shivad Ponović em Bnei Brak chegou uma vez e teve algo muito, muito, muito curioso. Rafshah estava na casa de uma pessoa pegou o Birkon para recitar Birkat Amazor na Braha feita depois de comer pão e olhem que interessante. Rafshah pede para trocarem o Birkat Amazor no meio faz um gesto para trocarem o Birkat Amazor o dono da casa deu outro Birkat Amazor para ele. Rafshah termina o Birkat Amazor e o dono da casa pergunta para ele mas Raf tinha algo de errado naquele Birkat Amazor Rafshah disse que não então por que o senhor me pediu para trocar e pegar um novo para o senhor Rafshah disse não é porque esse ano nos dias de Rosh Raiyam Kippur eu recebi sobre mim de fazer Birkat Amazor olhando no texto e naquele Birkon naquele livro de Birkat Amazor estava faltando uma palavra eu não queria descumprir com a minha promessa uau é outro naipe de Birkat Amazor é fazer Birkat Amazor nem que seja a primeira Braha olhando no Sidur é outra dimensão é desmascarar o diamante tirar as máscaras queridos do diamante que tem dentro de cada um de nós é isso mesmo eu queria terminar com uma última dica e uma história eu acho que chegando as grandes festas Rosh Hashanah Yom Kippur e Sukkot todo mundo tem que entrar mais leve eu sei que vocês estão imaginando dieta agora é justo nas festas que a gente come tem razão dieta só depois dos Raghim ok o que eu quis dizer com mais leve meus queridos é o seguinte a gente costuma ter aquela lista lá que a gente copia e cola desculpa todo mundo desculpa todo mundo desculpa qualquer coisa outro dia até liguei para um colega fazer uma pergunta para ele pedir um telefone e ele estava tão acostumado a pegar e copiar e colar em vez de passar o telefone ele me escreveu assim peço desculpa por qualquer coisa Pessoal isso não é entrar mais leve pode fazer isso claro que pode mas entrar mais leve nesses dias é o seguinte é talvez olhar nossa lista telefônica do celular ou talvez pensar na nossa cabeça será que tem alguém que eu magoei esse ano e para ele ou para ela não adianta pode ser na nossa casa também e acontece é normal para ele ou para ela não adianta mandar aquela mensagem para ele ou para ela tem que ligar pelo menos no FaceTime ou às vezes ao vivo fala olha querido eu sei que eu errei com você eu queria te pedir desculpas ou tem gente que errou com a gente também mas pessoal já faz anos que ele me deve dinheiro por exemplo e não deu em nada quanto tempo eu vou ficar magoado quanto tempo eu vou passar na sinagoga e não vou conseguir olhar para ele entrar mais leve em Rosh Hashanah Yom Kippur e Sukkot é poder falar para mim mesmo para cada um de nós eu posso ir na sinagoga olhar para todas as pessoas eu não tenho mágoa de ninguém e eu sei que ninguém tem mágoa de mim eu estou numa boa com cada Yildi eu posso sentar na mesa de Rosh Hashanah na mesa pré Yom Kippur pós Yom Kippur ou na Sukká com qualquer pessoa da minha família eu estou bem eu não estou brigado com meu irmão com meu cunhado com meu genro com minha nora esses dias são para falar Habib deixa passar tem coisa tão mais importante saiba falar na vida são dias para a gente criar essa força meus queridos e essa é uma sugestão bomba para a gente chegar mais leve e subir mais alto ainda ter um julgamento ainda mais top mais espetacular e melhor ainda eu queria terminar com uma história para a gente Bezrat Hashem finalizar com chave de ouro que Bezrat Hashem as sugestões que eu pensei com carinho sejam efetivas cada uma diferente para cada um de nós a história é a seguinte verdadeira um Yildi que morava no Marrocos lá longe no subúrbio do Marrocos bem longe um lugar bem simples descobriu que um dos seus vizinhos era sobrinho do rei do Marrocos e aí ele falou para esse esse sobrinho falou olha meu amigo eu nunca vi um rei na minha vida e eu como um bom judeu tudo é história uma vez tinha um rei uma vez tinha um rei uma vez tinha um rei o rei estava no Hirosh Hashanah o rei estava em Yom Kippur todos os exemplos são de reis eu não sei porque eles não escolheram outra coisa mas eu nunca vi um rei eu queria ver o rei do Marrocos o seu tio posso? falou claro mas não conta para ninguém porque ele vem aqui no meio da noite ele vai embora no meio da noite só para me visitar e aí ele não gosta de aparecer aqui porque aqui é um lugar mais simples mais perigoso falou claro esse Yildi foi lá todo curioso olhando para o rei do Marrocos com aquela vestimenta com aquela atireia todo bonito e começou a entender meus queridos o que é um rei o que é aquele famoso rei que ficam falando um exemplo de um rei na Torá etc e tal uma alusão obviamente sem comparar com a Dojo Baruch Hu Hashem esse rei vê aquele Yildi não tinha muito conhecimento de Yildi e começa a fazer perguntas para ele vê que o Yildi levou o filho dele junto pergunta para ele olha eu entendo diz o rei do Marrocos para esse Yildi que você veio me ver no meio da noite e ok mas por que você trouxe seu filho então o Yildi com a maior naturalidade do mundo falou olha porque meu filho vai fazer Bar Mitzvah e eu queria mostrar para ele o que é um rei para quando ele crescer escutar histórias de reis da Torá saber o que é um rei o rei do Marrocos falou fazer Bar o que falou Bar Mitzvah e obviamente que ele explicou para o rei do Marrocos que é um Bar Mitzvah o rei coloca a mão no bolso pessoal escutem o final da história puxa algo chamado talão de cheque pega sua caneta o Yildi não entende nada aquele Yildi simples do subúrbio do Marrocos vê o rei preenchendo um cheque fala para ele olha se seu filho vai fazer esse negócio de Bar Mitzvah aqui está um presente o Yildi abre aquele cheque era um cheque equivalente a 100 mil dólares algumas décadas atrás quase que ligaram para Tzalá para socorrer o Yildi naquele momento e o Yildi fala para o rei do Marrocos olha rei eu nunca vi 10 mil dólares na minha vida de uma vez só 100 mil é muito o rei do Marrocos fala para ele você não entendeu nada eu sou um rei e quando o rei dá um presente ele não pode dar um presente cheap barato tem que ser um presente caro obviamente que o Yildi falou para ele olha rei aproveitando minha filha também vai casar queria saber se o senhor podia já agregar mais um presente aí no pacote mas com isso nós terminamos a Kadosh Baruchu é o rei e quando ele dá presente ele não consegue dar presentes baratos de saúde de alegria de casar nossos filhos de Yeshua de salvação para todos Eudim que precisam de Shalom Bait Hashem fala só te peço uma coisa Eudim acredite em você mesmo e faça de você um balde gigante um container gigante para receber todas as brahot que eu estou pronto a lidar que Bezat Hashem nós possamos se transformar cada vez mais num utensílio grande para receber as brahot que o rei o verdadeiro rei quer dar para a gente que a gente possa cada um acreditar na gente porque a Kadosh Baruchu fala eu já acredito em você e não esquece de falar para Kadosh Baruchu Abba nós somos o filho e a Kadosh Baruchu antes de ser o rei ele é o nosso pai uma ótima noite e que todos tenham um ano espetacular cheio de brahot e surpresas ótimas inimagináveis tudo de bom a todos boa noite E aí e e e Obrigado.